Bora, cara! Ajuda aí! A senhora não ouviu dos médicos, não? Que eles falaram que essa doença não tem mais cura? Qual a Sabrina? Me falaram que as duas estavam namorando. Tem duas? Terena mais Angel. Você já viu um cego estudar? Não, depois a gente vai dar um jeito, relaxe. A gente pode já, se você quiser, começar logo as aulas de braile. Eu acho que tá muito cedo pra começar. Pra que fazer amanhã o que a gente pode fazer hoje? De todas as quebradas, de todos os irmãos que tá na estrada levando... Tá ficando a dor, né? Eu tô sério, cara! Você vai conseguir, véi. São dois corações, me escondo o sentimento, me dando um sorriso. Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso. É só você vir aqui me acompanhar e quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração. Aquela casa não tá abandonada não, bro. Aquela casa deve ter alguém que tá sentindo saudade. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem. Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem.